Ontem o prefeito de Curitiba inaugurou o PIR Solar do Caximba. O evento fez parte da programação do aniversário da cidade. O projeto inovador transformou o antigo aterro do Caximba, desativado em 2010, na primeira usina fotovoltaica instalada sobre um aterro sanitário na América Latina. E em comemoração aos 330 anos de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, ao lado de autoridades municipais e estaduais, fez a inauguração da pirâmide, que depois de um ano do início das obras, agora já está em funcionamento. Nós estamos vendo um lugar que era passivo ambiental, era um aterro sanitário, era um lugar que ninguém queria ver, que os vizinhos detestavam, que o povo reclamava, agora transformado num ativo ambiental, num exemplo para o Brasil e para o mundo. É a lição que Curitiba e o Paraná dão ao futuro da humanidade. Nós não devemos ter energia poluidora, nada de termoelétricas, só energia limpa. Uma solução inovadora, uma ocupação do espaço público, um cuidado com o meio ambiente, com uma geração de energia nova, renovável e gratuita do sol, e uma economia de recursos públicos muito forte, que é feito dessa geração e captação de energia. Vale dizer que esse exemplo de Curitiba é muito bom e será, sem dúvida, referência para municípios e prefeitos do Brasil todo. O governador do estado prestigiou a inauguração e parabenizou a capital pela nova estrutura sustentável. A preocupação de levar espaços públicos, que antes eram até alguns espaços, até lixões, não era o caso da Caxima, que era um aterro sanitário, mas transformando hoje em parques urbanos e até mesmo num projeto de energia renovável como esse, que nós estamos inaugurando aqui hoje. Então é um motivo de orgulho. Curitiba é reconhecida no mundo como uma cidade extremamente inovadora, que consegue implantar projetos pioneiros, e esse projeto, a pirâmide solar aqui do Caximba, é uma demonstração que Curitiba consegue buscar soluções naquilo que era um problema para a cidade, como era o aterro do Caximba. Esse projeto de energia solar ocupa aproximadamente 100 mil metros quadrados. Para a realização, a prefeitura recebeu um financiamento internacional após ter sido selecionada pela rede de cidades C40. Ao todo, o investimento foi de 28 milhões de reais. Daqui de cima, conseguimos ver um pouco da grandiosidade que é esse projeto da pirâmide solar do Caximba. Ao todo, foram instalados 8.600 painéis solares, que vão gerar energia limpa, equivalente a 30% do consumo da prefeitura de Curitiba. Olha, esse sistema é chamado de geração distribuída. O sol chega na placa, é feita a captação, a geração, tem um sistema de inversores para poder incluir essa energia na subestação, vai para uma rede de transmissão que tem 7 quilômetros, vai daqui até Fazenda Rio Grande, na subestação de Fazenda Rio Grande, ela é inserida, ela é injetada na rede da Copel. E após os imóveis, que são unidades consumidoras do município, são indicados para compensação de energia. A pirâmide solar faz parte do Curitiba Mais Energia para combater as mudanças climáticas e também já leva a cidade para o caminho da chamada transição energética. Além disso, essa inovação vai gerar uma economia de 2,6 milhões a 3 milhões por ano. Com isso, em menos de 10 anos, o projeto vai ser quitado na íntegra. A inauguração foi motivo de alegria e orgulho para o poder público municipal. O prefeito também já garantiu que novas obras importantes já são o assunto do próximo aniversário. Cidade linda e amorosa, da terra de Guairacá, jardim luz cheio de rosas, coração do Paraná. Viva Curitiba! Show de bola, né? O Rafael Greco é uma piada, mas ele é um cara do bem. E outra coisa, sabe por que Curitiba dá certo e é uma cidade exemplar para o restante do Brasil? Porque eu acho que todos trabalham, remam para o mesmo lado. Em algumas cidades, quando um grupo está no poder, o outro faz de tudo para derrubar. Quando um grupo começa uma obra, depois lá na frente perde a eleição, o que assume derruba aquela obra. Conhece alguma cidade assim? Eu conheço. Então, se tiver uma união, se todos pensarem positivo pela cidade, eu acho que muitas outras cidades poderão ser igual a cidade de Curitiba, né? Muito bem! Agora é meio-dia, está na olhinha mesmo, né? Boom!